Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem para vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2051 de hoje, domingo 5 de agosto de 2012, vamos ver o meu chefe. Saiba como matricular seu fim de graça. Começa a corrida pelas melhores escolas do Rio. Na revista já é, não me acho sexy, você vai saber a respeito da musa do Bataclan, Gabriela, Nathalie Rodrigues. Londres 2012, Neymar e Damião põem o Brasil na semifinal. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem Silo Coringa, promoção Arte do Dia, seu Jornal Dias. E mais, coleção Arte do Dia, seu Jornal Dias. Juntando com 7, 6, mais 2, 90, você receberá dois copos, produtos exclusivos. Hoje tem cartela. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Minha Dinha A Loura e o bebê. Duas louras estavam conversando em um bar quando começaram a falar sobre filhos, já que as duas tinham filhos pequenos. E uma delas falou. Ai amiga, meu filho já está andando faz 6 meses. E a outra loura, burra, responde. Nossa, então já deve estar longe, hein? Ih, lasqueira. As notícias, por favor. Music Radio WLS Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Saiba como matricular seu fim de graça. Começa a corrida pelas melhores escolas do Rio. São 2.500 vagas na elite do ensino público, como colégio militar, Pedro II, CAP e UERJ e unidades estaduais profissionalizantes. Inscrição começa este mês. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia. Aliás, eu fiz estágio, né? Da prática de ensino no CAP e UERJ, lá no Rio Cumprido. É verdade. Na revista já é domingo, não me acho sexy. Musa do Bataclan, Gabriela, Natália Rodrigues fala que apesar do sucesso, é simples, anda de ônibus e faz faxina. Ainda na revista já é, Lua de Mel, o Cláudio Arraia leva namorado para as gravações na Turquia. Ainda na já é, Sanji no cinema, cantora volta a atuar e conta como será a personagem em filme. Na página 64, na revista, ou melhor, na sessão de domingo, quem disse que uma mulher casada deve transar só com seu marido? Livro de Regina, na Barro Lins, conta a história do sexo. Nas páginas 2 e 3, no Caderno de Imóveis, 8 mil imóveis serão lançados no Rio para todas as faixas de renda. Na página 34, na sessão Economia, inativos, tem direito a plano de saúde, mesmo depois da aposentadoria. Na sessão Ataque, na página 54, Botafogo vira contra o Atlético Goianiense, 2 a 1, se dorme e desencanta e faz golaço de falta. Ainda na sessão Ataque, na página 55, Londres, 2012. Neymar e Damião põem o Brasil na semi. Seleção dá espaço para a zebra e leva sufoco de 1 a 2 na vitória por 3 a 2 na Inglaterra. Aliás, os gols foram. A 1-2 abriu o placar com o Martínez no primeiro tempo. Leandro Damião empatou. No segundo tempo, Espinosa marcou o segundo gol para a 1-2, às vezes empatando a partida. E Neymar empatou de pênalti. Já Leandro Damião marcou o terceiro gol para o Brasil. Viva! O Brasil na semifinal. O Brasil vai enfrentar agora com a Edo Sul. Me parece que na terça-feira, né? Semifinal. O Brasil vai enfrentar com a Edo Sul. É, já que a Edo Sul desbancou a Grã-Bretanha nos pênaltis. É. Muito bem. Bom, é isso. E agora, as notícias do site Ofuxico. Vamos lá. E agora, as notícias do site Ofuxico. Imprensa continua apostando na gravidez de saqueira. A cantora está aí prestes a confirmar seus três meses de gestação. Os votos sobre a suposta gravidez de saqueira continuam firmes e fortes. A impressa latina segue assegurando que a colombiana está mesmo grávida do primeiro filho. E por isso que tirou férias dos palcos. Até agora, nem a cantora, nem o seu namorado, Gerardo Piquet, da Espanha, jogador da Espanha, né? De futebol, desmentiram oficialmente a notícia. E algumas publicações asseguram que, como ela já completou três meses de gestação, finalmente revelará a boa notícia ao mundo. Segundo o jornal latino La Ultracónica, Shakia vai dar à luz em janeiro de 2013, na Espanha, e sua casa em Barcelona já está toda equipada para a chegada do bebê. Atualmente, a artista se encontra descansando em Miami e tentando esconder a barriga dos paparazzi. Semana passada, ela foi flagrada fazendo compras, usando uma camisa por cima de uma blusinha, para evitar que seu ventre fosse fotografada. Uma testemunha contou. Ela está grávida assim. O tempo todo na loja onde se encontrava, cuidava para que a camisa que estava usando não abrisse demais e mostrasse sua barriguinha, disse a fonte. É, tá bom, né? Boa sorte aí, né? A cantora Shakia, nesta suposta da gravidez, né? Bom, mas enfim... Xande faz Carla Péz chorar no primeiro dia de gravação do seu programa. Loira recebe mensagem de amor do marido e se emociona. Carla Péz chorou ao ver uma mensagem do marido do Xande no primeiro dia de gravação do Clube da Alegria, programa infantil que já está apresentando a partir... Olha, que já está apresentando desde segunda-feira passada, às dez e meia da manhã, na TVA Atua, afiliada do SBT na Bahia. Assim não vale, depois de estar toda maquiada. Ai meu Deus, vai borrar tudo. Gente, meu amor é um lindo, disse a Loira muito emocionada. Além da mensagem de amor do líder do harmonia do samba, enviada ao celular da Loira, colegas de Carla visitaram um novo estúdio, como Alex Lopes, do programa musical Universidade Axé, e também do ex-jelador Vitória, time do coração, Pedro Casagrande, que vai comandar o programa esportivo no Campo do 4. Aliás, boa sorte a Carla Péz, né? Que está apresentando o programa na TVA Atua, afiliada do SBT, né? Que um dia já foi afiliada da Globo por muitos anos, e depois da extinta rede de manchete, e depois da CNT, né? Antes de ser afiliada do SBT. Hugh Hathner não se importa de ser usado pelas mulheres. Fundadora Playboy diz que ama as de 20. O magnata na mídia de 86 anos, recentemente voltou com Crystal Harris, um ano depois que ela terminou noivado, poucos dias antes desse casal. E insiste que ele não se sente ofendido, se as mulheres o namoram apenas para promover suas próprias carreiras. Respondendo se ele ficaria chateado, se as mulheres usassem ele para sexo ou fama, ele disse ao Zeit Online, eu não ficaria ofendido em qualquer um dos casos. É uma realidade que as mulheres me usam para se tornar famosas, e seria ridículo se eu me fingisse de cego. E se as me usam para sexo, é acima de tudo um elogio na minha idade. O fundador da Playboy é conhecido por namorar mulheres muito mais jovens, e acha que há porquê seus gostos não mudarem em nada, desde que ele tinha 20 anos. Quando perguntaram se ele gostaria de ter uma parceira da sua idade, ele respondeu, honestamente não. Meu gosto não mudou. Quando eu tinha 20 anos, eu me apaixonava por mulheres de 20 anos, e hoje eu ainda amo as de 20. Não é o pior se você ainda pode pegá-las. Fernando Scherer e Sheila Mello tocam declaração de amor no Twitter. O ex-narrador permanecerá em Londres durante as Olimpíadas que acabarem em agosto. Ou que vão acabar em agosto, né? O ex-narrador Fernando Scherer, o Xuxa está em Londres, participando da equipe de comentaristas da Record das Olimpíadas. Para ajudar a matar a saudade da mulher, o Twitter tem sido uma das ferramentas de comunicação do casal. Saudades de você. Quero morar aqui, disse Scherer no microblog para a dançarina. Pena que só faz sol 20 dias por ano, então não vai dar, completou. Apaixonada, a dançarina respondeu ao marido com uma declaração de amor. Eu quero morar até na Globo com você. Saudades, escreveu. Lá é difícil, se divertiu o atleta. Saudade e te amo, amor, disse. Encontrei uma grande amiga e falamos de você e de como nos conhecemos. Muito bom lembrar. Finalizou o Xuxa romântico. As Olimpíadas terminam no domingo que vem, dia 12 de agosto. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Paul McCartney recebeu uma libra para se apresentar nas Olimpíadas. Os demais artistas receberam o mesmo valor. Sir Paul McCartney e a banda Etic Monkeys, ou Etic Monkeys, estão entre as estrelas que receberam uma libra, o equivalente a R$ 3,18, para se apresentar na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres, na sexta-feira, dia 27 de julho. A cantora Emily Sandy e o rapper Dizzy Roscoe também aceitaram um simbólico paramento para cantar no evento, realizado na cidade olímpica de Stratford, na zona oeste de Londres. Sandy disse ao Evening Standard, eu recebi uma libra pelo meu trabalho. Eu sei porque assinei o contrato pessoalmente. Veja bem, ainda não recebi nada. Quando eu receber, essa libra será realmente especial. Parte do que tornou o evento tão especial foram os voluntários que não receberam nada e até pagaram por suas acumulações. Isso mostra como a arte é importante. Dizzy disse que foi uma honra fazer parte do show. Eu me senti honrado por ter sido convidado. A energia do estádio foi irreal. Essas oportunidades só acontecem uma vez e fazer parte delas é uma experiência inesquecível. A série humana, dirigida pelo diretor Danny Bile, do filme Quem Quer Ser Um Milionário, foi assistida por 27 milhões de pessoas no Reino Unido e estimadas 4 milhões de pessoas no mundo inteiro. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição 2051 de hoje. Domingo, 5 de agosto de 2012. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida abençoada, abençoada. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Alapai. Viva a JK Transformado. Fui! Viva a JK Transformado. Viva a JK Transformado.